CAPÍTULO 1308 TRANSFORMAÇÃO Após ter obtido a resposta que queria, o coração de Mushuan Yin, que esteve balançando no limite por um longo tempo, finalmente começou a relaxar. Ela não disse outra palavra, e seu olhar se virou para longe do corpo de Siakengui. Depois disso, sua figura lentamente derreteu no ar, sua aura desaparecendo também. 50 anos, ele realmente poderia esperar por 50 anos. Siakengui ofereceu uma leve mesura para o local em que ela havia estado, antes de se virar e partir. Já que Shenonzi fez uma exceção para Yunche e permitiu que ele ficasse, independentemente se fosse para manter um segredo ou devido ao seu coração envidraçado em seu corpo, não havia razão para não pedir que você ficasse também. A voz fria e clara de Mushuan Yin de repente ressoou mais uma vez atrás de Siakengui, porque você abandonou essa oportunidade que outras pessoas nunca sequer seriam capazes de implorar para ter. Ao invés disso, decidiu retornar para um lugar onde você foi julgada completamente culpada. Os passos de Siakengui pararam e ela deu uma resposta melancólica, o Imperador Divino Lunar é alguém a quem tem uma enorme dívida de gratidão por ter salvo minha vida, e por me preparar para ser sua sucessora, ele também é a pessoa responsável por salvar a vida, coração e alma de minha mãe, ainda assim, nunca o recompensei e ao invés disso feri sua reputação gravemente. Se eu simplesmente me afastar dele, como poderia suportar continuar existindo neste mundo? Mushuan Yin franziu suas sobrancelhas levemente. Sua mãe? E o vulgou? Em frente a essa mulher que não hesitou em infiltrar o reino do deus lunar por Yunche, Siakengui falou francamente sobre este segredo. O olhar de Mushuan Yin sacudiu naquele instante, mas ela não sentiu muito choque ao ouvir essas palavras. Ao contrário, ela sentiu um tipo de alívio varrela. Não é de se espantar ela ter o coração envidraçado, isso era tudo porque ela havia nascido do corpo imaculado divino. Além do mais, o que eu poderia obter ficando naquele lugar? Disse Siakengui com um leve suspiro cheio de emoção. Após deixar aquele lugar com ele cinquenta anos depois, nós não teríamos escolha além de continuar a nos esconder, fugir, e eternamente ficar sob a sua proteção ou de outros como você. Nós não teríamos escolha além de viver cada dia desesperadamente enquanto tremendo em medo. As sobrancelhas de Mushuan Yin franzirão-se profundamente, o que você está tentando dizer? Siakengui se virou, mais uma vez encontrando seus olhos gélidos, que Annie Enguer já sabe o maior segredo sobre o corpo de Yunche. Por causa disso, ela não hesitou em infligir a marca de desejo de morte da alma de Brahma nele. Enquanto ele estiver na terra proibida de Sansara pelos próximos cinquenta anos, que Annie Enguer não será capaz de tocá-lo, mas o que vai acontecer em cinquenta anos? Você acha que Annie Enguer vai parar? Mushuan Yin respondeu, não irá. Você é mestra dele, alguém que mostra máximo cuidado e preocupação com ele. Já que esse é o caso, você se atreve a matar que Annie Enguer e livrá-lo desse perigo para sempre. Perguntou Siakengui. Os olhos gélidos de Mushuan Yin se focaram levemente, não me atrevo e de qualquer modo, não posso matá-la. Exato, você não se atreve. Siakengui sacudiu sua cabeça levemente. Minha mãe não foi ferida pelo reino do deus estelar todos aqueles anos atrás, foi ferida porque Annie Enguer. Ainda assim o imperador divino lunar se atreveu a descarregar sua ira contra o reino do deus estelar, mas escolheu aguentar quando confrontado com a verdade. Todos sob o céu sabem que o filho do imperador divino estelar, o deus estelar lobo celestial Shizu, morreu por causa de que Annie Enguer, ainda assim o imperador divino estelar também escolheu aguentar. Todos vocês não se atrevem a fazer nada, e tão fortes quanto são, nem mesmo um de vocês se atreveu a agir contra que Annie Enguer. Assim, em cinquenta anos, o Yunte e eu que fomos visados por Annie Enguer ainda seremos capazes apenas de nos escondermos, fugir, aguentar, e eternamente viver sob a sombra negra dela, nunca sendo capazes de obter verdadeira paz e segurança, até que um dia caiamos completamente nas mãos dela. Todos os nossos ressentimentos anteriores e ódio também nunca serão pagos de volta a ela. Muxuan Yin não refutou suas palavras, nem mesmo era capaz. Durante os poucos dias que gastei com Yunte, passei por muitos momentos de desamparo. O desamparo que senti quando tive que fazer uma escolha, o desamparo que senti quando abandonei algo, o desamparo que senti frente a um poder absoluto, o desamparo que senti, enfrentando a morte, o desamparo que senti sendo humilhada, o desamparo que senti quando fiquei frente a frente com a marca de desejo de morte da alma de Brahma. Ainda mais que isso, me lembrou o desamparo que senti quando fui confrontada pela calamidade que atingiu minha seita todos aqueles anos atrás, e o desamparo que senti quando fui incapaz de retornar para a casa do reino dos deuses. Eu já passei, a odiar esse tipo de sentimento. O que exatamente você está tentando dizer? Perguntou Muxuan Yin. Siakengui levantou sua cabeça para o céu e fechou seus olhos antes de falar em tons lentos e medidos. Antes, o imperador divino lunar havia medido que a posse de ambos, o coração envidraçado e o corpo aprimorado dos nove mistérios eram um milagre divino inaudito e sem precedentes em toda a história do reino dos deuses. Até mesmo a ancestral do paraíso eterno anteriormente não era minha igual. Ainda assim, me faltava a única coisa que se equivaleria aos meus danos naturais, a coisa mais importante na verdade. Ambição. Muxuan Yin Ela olhou para Muxuan Yin antes de perguntar de repente, Senhor Mu, em comparação a mim, Yun Che, que herdou o poder de um deus da criação, é ainda mais adequado a ser chamado de um milagre divino que nos foi presenteado pelos céus, e a tribulação relampejante de nove estágios é a maior prova disso. Então, nos olhos da Senhor, qual é a única coisa que mais lhe falta? Ambição, respondeu Muxuan Yin sem hesitação. Desde que alguém fosse um talento destacável, quem não desejaria que seus nomes fossem conhecidos vastamente, quem não iria querer estabelecer suas próprias escolas ou seitas, quem não iria querer olhar de cima o resto do mundo, orgulhosamente? Mesmo quando alguém alcançava o nível dos reinos reais, eles ainda estavam desesperadamente perseguindo e procurando por aquele ilusório e vago caminho divino. A aptidão de Yun Che poderia ser descrita apenas como monstruosa e ele possui a única herança de um deus da criação no universo, ainda assim, ele não tinha um fiapo daquele tipo de ambição. Seu crescimento era extremamente rápido, mas aos olhos de outros profundos praticantes, a razão para seu crescimento desesperado era tão simplista e puro que era notoriamente absurdo. Ninguém acreditaria que ele não tinha interesse nenhum nas palavras número um outorgado por Deus, se não fosse pelo bem de encontrar Jajumine. Até sua chegada ao reino dos deuses foi motivada por algo completamente diferente da perseguição por níveis ainda maiores no caminho divino, ele havia vindo aqui apenas para se encontrar com Jajumine. Isso mesmo. Seaking Gui assentiu enquanto dava um leve suspiro. Ele é a única pessoa que mais tem as qualificações para ser ambicioso, a única pessoa que deveria possuir tal ambição, ainda assim, isso acaba sendo a única coisa que lhe falta. As coisas com as quais ele mais se importa sempre foram sua família e suas mulheres. Ambição, ele nunca teve isso no passado e talvez nunca terá no futuro também. E já que ele não terá, então eu, precisarei ter. Você disse todas essas coisas, mas o que exatamente você vai fazer? Os olhos de Muxuan Yin se focaram mais uma vez. O sentimento opressivo saindo do corpo de Siaking Gui estava se tornando mais e mais claro, ela definitivamente não estava enganada quanto a isso. A profunda força de Siaking Gui estava apenas no primeiro nível do reino do Espírito Divino, ainda assim podia fazer Muxuan Yin sentir pressão. Isso era algo que transcendia toda a lógica. Já que nenhum de vocês se atrevem, não irão e não podem matar Kian Yeingir, então cabe a mim fazer isso. Siaking Gui disse essas palavras em uma voz muito suave e gentil, como se estivesse meramente falando sobre uma coisa comum e mundana. Os céus me presentearam com o coração envidraçado e o corpo aprimorado dos nove mistérios, então seguirei a vontade dos céus e farei algo que uma pessoa de milagres da Vinous deve fazer. Mesmo se eu tiver que colocar minha vida em jogo, mesmo se eu precisar ser inescrupulosa, não permitirei que ele ou eu sejamos forçados a viver sob a sombra negra dela. Você quer matar? Kian Yee? Disse Muxuan Yin friamente. Que base você tem para dizer tal coisa? Não é sobre ter qualquer base para dizer tal coisa, é porque não tenho nenhuma outra escolha. Você está considerando isso muito levianamente. Muxuan Yin deu-lhe um olhar profundo. A razão pela qual Kian Yeingir é tão pavorosa não é apenas por causa de si mesma. Ela tem o reino divino do monarca Brahma por trás de si, ela tem incontáveis admiradores nas regiões leste, oeste e sul e apenas uma única palavra dela faria incontáveis fortes indivíduos ficarem doidos por ela ou até mesmo correrem para suas mortes. Eu sei. Disse Siak Ingui suavemente. Então? Se eu for derrotada ou morta, terei que perturbar a Senior Mu para pegá-lo da terra proibida de Sansara daqui a cinquenta anos e aconselhá-lo a ficar no reino do deus dragão. Oh sim! Continuou Siak Ingui. Já cortei todos os laços com ele, então não somos mais marido e esposa, e ele e eu não temos mais nada a ver um com o outro. Então tudo que eu fizer deste dia em diante, independentemente de ir bem ou não, independentemente de seus resultados serem fortuna ou desastre, independentemente de ser correto ou errado, independentemente de eu estar viva ou morta, não terá ligação nenhuma com ele. Também posso garantir que quaisquer que sejam as coisas inescrupulosas que fizer no futuro não envolverão a Senior Mu ou o reino da canção de neve. Se no futuro, eu tiver sorte o bastante em ser capaz de criar uma oportunidade grande o suficiente, também perturbarei a Senior Mu para mandá-lo de volta ao mundo que ele deseja retornar. No fim das contas, ele realmente não pertence aqui, enquanto eu, não posso mais retornar. Após se curvar pesadamente para Mushuan Yin, Siak Ingui se virou e partiu. Seus passos lentos e pesados gradualmente a carregaram para fora da visão de Mushuan Yin. Esses passos haviam sido extremamente pesados, como se pesados por grilhões extremamente pesados, como se estivesse caminhando resoluta rumo a um abismo sem fim. Mushuan Yin ficou lá em silêncio, suas sobrancelhas franzindo-se fortemente, ondas em surguências colidindo em seu coração. No dia da cerimônia de casamento no reino do deus lunar, ela havia se escondido no ar acima e havia visto Siak Ingui uma vez de longe. Naquela época, os olhos de Siak Ingui eram frios e sem vida, e era como se ela estivesse presa em um torpor sem fim, ao ponto em que pareciam completamente vazios e veigos, como se ela estivesse presa em um sonho do qual não houvesse acordado. Mas a Siak Ingui agora era praticamente uma pessoa diferente da Siak Ingui que havia visto anteriormente. Quando uma pessoa recebia golpes violentos consecutivos, isso de fato podia fazer o coração e mentalidade da mesma mudar dentro de um curto período de tempo, ao ponto em que poderia transformar completamente a pessoa. Mas se Siak Ingui havia se transformado, isso realmente havia sido drástico demais. Além do mais, aquele sentimento opressivo sutil que ela sentiu em sua alma definitivamente não era algo que uma transformação poderia trazer. Ela está séria quanto a isso? Murmurou Mushuani em suavemente para si mesma. Ela estava chocada com sua própria reação. Porque as palavras ditas por Siak Ingui, as palavras que tombaram dos lábios de uma garota que não tinha nem mesmo 30 anos de idade, uma garota cuja profunda força alcançava apenas o reino do Espírito Divino, deveriam ter sido algo completamente absurdo e ridículo. Este era o reino do Deus Lunar, um lugar extremamente perigoso, e Mushuani era incapaz de permanecer por muito tempo. Sua figura e aura mais uma vez derreteram no ar, e ela não deixou um único traço para trás. Enquanto deixava o reino do Deus Lunar e disparava através do vasto e vazio éter, a figura de Mushuani reapareceu, e ela silenciosamente olhou em direção ao oeste. Após um longo tempo, ela soltou um suave suspiro antes de dizer, Cheir, os frutos do que aconteceu hoje. Você já se arrependeu de vir para o reino dos deuses. Região Divina Oeste, Reino do Deus Dragão, Terra Proibida de Sansara. Yunti sentava-se no chão com ambos os olhos fechados enquanto as marcas douradas piscavam em seu corpo. Shenonzi silenciosamente se punha na frente dele, ainda encoberta naquela luz branca, sua figura celestial embaçada. Seguindo o movimento descendente de seu dedo de Jade, um amontoado de luz branca lentamente flutuou acima do corpo de Yunti antes de se fundir completamente com ele. Seguindo a fusão daquela luz branca em seu corpo, as marcas douradas em seu corpo também desaparecerão. Yunti se levantou e logo quando estava prestes a se curvar inconscientemente, ele imediatamente parou, lembrando que ela não gostava de cerimônia. Ao invés disso, ele se pôs de pé mais uma vez e disse em uma voz grata, agradeço a Sr. Shenonzi. Não há necessidade nenhuma disso. Após ela dizer suavemente essas palavras indiferentes, Shenonzi se virou e partiu. Ela gastava quase todo o seu tempo cultivando quietamente todo dia. A única hora em que Yunti podia vê-la era durante esse curto período de tempo que ela necessitava para ajudá-lo a suprimir a marca de desejo de morte da alma de Brahma. Entretanto, ela não partiu imediatamente dessa vez. Ao invés disso, ela falou em uma voz suave, seu coração está cheio de caos, isso não lhe ajuda minimamente a dispersar a marca de desejo de morte da alma de Brahma. Sim. Este Júnior fará tudo o que pode para se ajustar. Disse Yunti enquanto dava um longo suspiro em seu coração. Cinquenta anos, cinquenta anos. Meu C asterisco que eu posso ficar em paz. Havia menos de dois anos faltando para o dia que havia dito a pequena Imperatriz Demônio e as outras que retornaria. Entretanto, ele havia sido visado por Kyanienger lhe dada a sua pavorosidade, enquanto ela não morresse, mesmo se ele deixasse esse lugar dentro de cinquenta anos, ainda não seria capaz de retornar. Este lugar poderia ser dito como o mais puro, mais seguro e mais tranquilo em todo o reino dos deuses, mas o coração e mente de Yunti vagavam frequentemente e simplesmente não havia modo nenhum de ele poder se acalmar. Nos últimos dias, Shen Onze havia sido capaz de sentir que as emoções de Yunti não haviam se estabilizado de modo nenhum. Ela disse de repente, se você quiser se livrar da marca de desejo de morte da alma de Brahma, há um meio. Yunti ficou atordoado por essas palavras. Que método? Esse método requer que a marca de desejo de morte da alma de Brahma seja suprimida até certo ponto antes de poder ser realizado. Agora não é o momento certo para isso. Disse Shen Onze em uma voz gentil. Quando a oportunidade chegar, eu naturalmente deixarei você saber. Para Yunti, isso era indubitavelmente um enorme pedaço de ótimas notícias. Ele disse ansiosamente, se pode ser assim, então isso é simplesmente fantástico. Agradeço a Sr. Shen Onze. Vai com Fortlinger um pouco. O impacto que ela recebeu foi grande demais e apenas você pode salvá-la agora. Shen Onze começou a caminhar adiante de novo, enquanto sua figura celestial lentamente desaparecia e sumia no ar como uma bruma melancólica. Suas palavras fizeram Yunti ficar estupefato. Salvar. Por que ela usou a palavra salvar? Hell coração tem três estupefato. Senhor. Obrigado.